Hoje eu tô tarado, eu quero uma novinha Pra mim poder transar uma novinha experiente Que mexe com a minha mente, no estilo paniquete Profissional no boquete, que na pica sobe e desce Que sempre me enlouquece, que mexe com a minha mente Vem sentando no moleque, vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, cuchimato me enlouquece Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, cuchimato me enlouquece Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece Vem, 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 vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece Hoje eu tô tarado, eu quero uma novinha Pra mim poder transar uma novinha experiente Que mexe com a minha mente, no estilo paniquete Profissional no boquete Que na pica sobe e desce Que senta e me enlouquece Que mexe com a minha mente, vem sentando no moleque Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece Vem, vem, vem no sobe e desce Vem, vem, com cima tu me enlouquece